oi oi tudo bom? oi papai noel papai noel ele é amiguinho você quer sentar aqui? senta aqui do lado do papai noel é? quanto papai noel como é que é seu nome? é rafael papai noel oi rafael tudo bom? vamos ganhar pilulita do papai noel? diz pro papai noel quantos anos tu tem um um ano eita que legal vamos ganhar pilulitinho do papai noel? pega o pilulito e diz obrigado obrigado tchau papai noel tchau vamos embora papai tira uma foto legal nossa tchau tchau de nada tchau também tchau 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 tchau